Mais uma característica interessante, mencionada e descrita pelo Rebbe nos seus pronunciamentos acerca do mundo, de como ele será quando o Mashiach chegar. Então, baseado num dito dos nossos sábios, elaborado aqui pelo Rebbe, ele nos diz Os nossos sábios disseram que quando o Mashiach chegar no futuro, a terra de Israel irá se expandir por todas as terras, por todo o mundo. Isso não é um projeto expansionista, etc. O que significa isso? Qual é a intenção? Qual o significado desse dito dos nossos sábios? Simplesmente eles querem nos dizer que hoje em dia a terra de Israel é a terra santa, a terra prometida, escolhida por Deus. Então, o próprio lugar físico da terra de Israel é um local sagrado, santificado, a terra santa. Porém, se diz que no futuro, quando o Mashiach chegar, a terra de Israel irá se propagar e se estender pelo mundo todo, por todas as terras. Isso significa que após a chegada de Mashiach, o mundo inteiro, toda a terra, todos os lugares, todos os países, estarão no mesmo nível que a terra de Israel atualmente. Ou seja, se hoje em dia a terra de Israel e apenas ela é a terra santa, porém, quando o Mashiach chegar, se fala que a terra de Israel irá se propagar, se expandir, se estender por todas as terras, significa que todas as terras, todas as terras, todos os locais serão santos e sagrados, terão a mesma santidade que a terra de Israel tem hoje. Então, isso vai acontecer com todos os outros lugares, que eles terão, por assim dizer, um upgrade espiritual, eles terão uma santificação. Até agora, talvez, era diáspora, não era uma terra santa, mas todos vão se tornar terra santa. E o que vai acontecer com a própria terra de Israel? Então, diz o Rebbe, isso também está escrito nas nossas fontes, que também haverá um upgrade na terra de Israel. Porque é sabido que dentro da própria terra de Israel existem alguns níveis do chá de santidade. Se fala que dentro de toda a terra de Israel, a cidade de Jerusalém, Jerusalém, é mais elevada e mais santificada que todos os outros lugares, por mais que são, fazem parte da terra santa. Mas Jerusalém tem uma santidade adicional, tem uma santidade especial, diferenciada, que se aplica apenas a ela. Se fala que quando o Mashiach chegar, por um lado, todas as partes da terra, todos os outros locais da terra vão se igualar à terra santa, serão como a terra de Israel. E a própria terra de Israel também terá um upgrade. Ve'as-tiê-hera de Israel, be'madregat Yerushalayim de Arshal. Que toda a terra de Israel, então, estará no mesmo nível que a cidade de Jerusalém atualmente. Ou seja, esse nível destacado e diferenciado da cidade de Jerusalém, que hoje em dia se aplica exclusivamente a ela, após a chegada de Mashiach, esse nível espiritual, essa santidade destacada e especial, estará presente por todo o território de Israel, não se restringindo apenas a Jerusalém, mas estará presente em toda a terra.